Ernesto Araújo, que conduziu a política externa durante o governo Bolsonaro, durante uma boa parte do governo Bolsonaro, diz que o Brasil precisa, atenção, puta merda, mergulhar no caos. Pros fanáticos que tão aí na frente dos quartéis, só é um incentivo e tanto, né? Não que os caras precisassem de incentivo pra fazer merda, mas tá aí, o Ernesto deu. Sem demora, cadê o videozinho que o Ernesto fala aí, que o Brasil tem que mergulhar no caos, abraçar o caos? É um filósofo, cadê? Cadê o homem? Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos pra se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar aí a uma ordem, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí que a gente não vai sair nunca mesmo. O neologismo é a marca do intelectual. Inventou uma palavra aí, ficou famoso. Existe sempre essa tentação, bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente eu melhoro a ordem dos bandidos. E aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos, é preciso enfrentar tudo que tá por vir para que possamos ter uma solução de uma nova ordem, de uma ordem verdadeiramente livre, verdadeiramente democrática. Ó, esse miserável, com esse cachecol, naquela paisagem esbranquecida dentro do carro, esse infeliz, ao menos tá no Brasil, que ele quer ver mergulhar no caos? Que daí é fácil, né, porra? Hein? Tá no inverno do hemisfério norte pedindo para o brasileiro mergulhar no caos? Puta que pariu, hein? E aqui a gente já tem manifestado, assim, algumas decepções com o primeiro escalão do governo Lula aqui e ali, né? Tem o ministro da Defesa, que é o Costinha, que foi escolhido pelos próprios militares, e tem o chanceler, rapaz. O chanceler do Lula é o cara sob o qual esse Ernesto Araújo aí vingou, visejou dentro do Itamaraty. É mole? De colunista internacional, ele conta que o chanceler de Lula, um chanceler, deu impulso à carreira de Ernesto Araújo no Itamaraty. Ernesto Araújo, aquele que já foi ministro das Relações Exteriores no governo Bolsonaro, com medidas extremamente controversas, bastante ideológico, bastante radical nos seus posicionamentos, falas, atitudes aí no comando da pasta. Foi justamente sob Mauro Vieira que a carreira diplomática de Ernesto Araújo ganhou impulso. O diplomata é apontado por muitos dentro e fora do Itamaraty como responsável por transformar o Brasil em um pari internacional. E o Jamil conta aqui como esse apadrinhamento ocorreu. Quando Mauro Vieira ocupou um cargo de embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, entre 2010 e 2014, o diplomata levou com ele... cadê? Araújo, que passou a ser o segundo nome mais importante da representação brasileira em Washington. Para muitos ex-colegas do ministro bolsonarista, foi nesse momento que ele entrou em contato com a ala ultraconservadora da política americana, além de desenvolver relações com Olavo de Carvalho. A Mauro Vieira, já no governo Dilma Rousseff, assumiria a chefia do Itamaraty entre 2015 e 2016, num papel difícil diante dos cortes de recursos de uma crise institucional profunda. Só que naquele momento, ele levou para Brasília, como subchefe do gabinete, aquele que já havia sido seu número dois em Washington. De novo ele, Ernesto Araújo. E aí o Jamil Chávez traz essa ironia do destino. Você pode acessar o nosso site e ler a reportagem completa. A gente certamente recomenda a leitura da reportagem do Jamil Chávez. Aqui vamos recorrer ao Leonardo Sakamoto, que está prevendo aí um novo momento das relações exteriores para o Brasil. Não é difícil, né? Passou por um período muito crítico. E diz que o mundo vai parar de sentir pena do Brasil. Você sabia? Brasileiro, o mundo tem pena de você. É que é o seguinte, tudo que está acontecendo agora, de certa forma, foi também planejado pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele não foi por falta de aviso. Nos últimos anos, ele avisou o que ele faria caso ele perdesse as eleições. E o que ele está fazendo é exatamente isso. Incitando o terror, incitando o golpismo, botando as pessoas na rua, aproveitando que ele liberou armas para os seus seguidores, através de decretos absurdos nos últimos anos. Você vai pegar o seguidor dele do atentado terrorista, tinha um arsenal bizarro e era caque. Ele era colecionador, atirador e caçador, que é exatamente a categoria que o presidente ajudou a liberar armas e montar arsenais. Está tudo acontecendo de acordo com o plano do presidente. Agora, por isso que eu estou reforço, eu acho que a gente passou muito perto de um governo autoritário como o do Bolsonaro se tornar um governo de caráter fascista, caso ele ganhasse um segundo termo de eleição, a gente passou muito perto. 1,8 ponto percentual é muito perto. Mesmo com tudo, mesmo com 690 mil mortes, mesmo com fome, 33 milhões de famintas, mesmo assim, a máquina bolsonarista e toda essa estrutura montada nos últimos anos conseguiu um feito que chegou bem perto lá. Agora, é interessante, só para comentar também o que o Jamil trouxe, que o Jó também discutiu, a gente está num momento, e eu acho que a posse do Lula é um momento em que o mundo talvez pare de sentir pena do Brasil. De certa forma, nos últimos anos, o Jamil sabe muito bem, caminha pelos corredores de Genebra, a quantidade de vezes que as pessoas diplomatas, embaixadores, organismos internacionais, jornalistas, cidadãos comuns, antigamente você chegava e falava em algum lugar, em um evento, em um país, você falava, eu sou brasileiro. As pessoas, nossa, que legal, que ótimo, que incrível. E hoje em dia você falava, nos últimos quatro anos, você falava que era brasileiro e rolava, tipo, às vezes um abraço, às vezes uma palavra de conforto, né? Pelo ponto de que o nosso país, o nosso governo patético havia colocado o Brasil numa posição de pára internacional. Então, essa posse e a vinda também dos representantes internacionais, mais do que simplesmente observadores de um processo para garantir a legitimidade, mais do que a chancela do fim de governo autoritário, que precisa ser marcado, né? É também, eu acho que é um retorno, independentemente do Brasil, desses países, os governantes desses países gostarem ou não do Brasil, até porque países têm interesses, não têm amigos, né? Mas é também o retorno do Brasil à arena internacional, não como um café com leite párea, mas como uma nação soberana. Então, a gente espera que essa posse se dê o melhor possível, que reverbere no mundo inteiro, para mostrar que realmente o Brasil está de volta ao jogo. Sábios foram meus amigos do Medo e Delírio em Brasília, que disseram, com toda razão, que o próximo chanceler brasileiro terá que viajar o mundo, dizendo em país por país, foi mal, estava doidão. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Alabanca, Anderson Moraes e Tassio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo está uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tassio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez, em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa. É em nome da minha saúde mental.